Fiz a paz o Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco até aqui. As muitas misericórdias do Papai tem alcançado a nossa vida e o nosso coração está feliz, regozijante, transbordante por causa disso. Eu sou com a certeza de que Ele jamais tem nos abandonado, com a certeza de que o cuidado do nosso Deus tem nos acompanhado a cada passo que nós temos dado, não é verdade? Olha só, primeiramente enquanto você está chegando, enquanto você está se preparando para ouvir a palavra de Deus, enquanto você está aqui comigo, Eu quero convidar você que ainda não faz parte do meu canal do Telegram, Natália Leandro Oficial, tá bom? Vai lá, participa. Se você não tem o Telegram ainda, baixa o Telegram para o teu celular, tá bom? Porque eu tenho certeza que vai ser uma benção para a tua vida, lá nós temos ferramentas para edificar a nossa fé que nós não temos aqui, né? Lá eu deixo áudio, deixo textos, imagens e é muito edificante. Sempre tem uma notificação lá para você que gosta de acompanhar e não quer perder nada, tá certo? Então vai lá no Telegram, Natália Leandro Oficial, e siga em nome de Jesus, porque juntos nós somos mais fortes. Glórias a Deus, queridos, entrando aqui para trazer algo de Deus para minha e para a tua vida. Entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor, com a certeza de que Deus trouxe você até aqui para lhe dar um particular, sabe? Aquele particular, aquela conversa que só Deus consegue ter conosco, sabe? Aquela conversa que faz profeta sair de dentro da caverna, aquela conversa que faz com que você, que faz com que você que está aí desanimado, entristecido, você que está pensando em desistir, sabe? Você se renova, retoma o ânimo, pois é. Então em nome de Jesus, prepara aí o teu coração, porque o Senhor trouxe você até aqui para ouvir a voz dele. Então veio para ouvir a voz de Deus, veio para tomar posse daquilo que Deus tem para falar para você, então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E olha só, e o Senhor falará contigo aqui neste lugar, tá bom? Lembrando que nós vamos ficar entrando o nosso horário do ao vivo, quem não quer perder, quer deixar aí já marcadinho o nosso ao vivo, tanto simultaneamente no Instagram, quanto no Facebook, tá? Simultaneamente vai ser ao meio-dia, tá bom? O nosso horário de transmissão ao vivo, Instagram e Facebook, vai ser ao meio-dia. Então já deixa marcadinho que meio-dia é o nosso horário de edificação, meio-dia é o nosso horário de particular com Deus, tá certo? Glórias a Deus, queridos, a internet não está ajudando, mas estamos aqui e vamos fazer o que nos é permitido, tá bom? Glórias a Deus. Quem está acompanhando pelo Instagram, como é que está o áudio? Vocês estão vendo que está bem ruim, melhorou? Coloca para mim se melhorou agora, para eu saber, para a gente começar a ministrar a palavra de Deus, para a gente começar a edificar a nossa fé. Melhorou? Glórias a Deus. Deus no controle e no mais, queridos. Nós sabemos que esse tempo de quarentena está todo mundo em casa, Então a internet realmente não está ajudando em lugar algum, porque é muita transmissão de dados, tá? Então não está realmente colaborando, mas em nome de Jesus, a gente vai usar o que tem, o que dá para fazer agora, né? Vamos continuar orando para Deus entrar com misericórdia e esse período complicado ser resolvido, tá certo? E tudo mais volte ao normal, né? Tudo mais volte ao seu percurso de sempre, né? Então glórias a Deus. Vamos edificar a nossa fé através da palavra do Senhor? Vamos receber dos céus neste exato momento? Ah, quem não acompanhou ainda a campanha Quebrando Maldições, lá no YouTube, tá? Nove horas da manhã é o nosso horário de campanha do YouTube. Eu estou deixando aqui para vocês todos os nossos encontros da semana, com todos os nossos horários, tá bom? Para você não perder nada, que eu sei que tem gente que gosta de acompanhar tudo. Por exemplo, nove horas da manhã é campanha no YouTube, meio-dia ao vivo, Instagram e Facebook simultaneamente. Se você me acompanha pelo Instagram, entra no Instagram. Se você me acompanha no Facebook, entra no Facebook, tá certo? E às 23 horas, você vai me encontrar lá no YouTube, tá certo? No clamor ao vivo. Então eu vou deixar tudo por escrito, tudo direitinho, nas histórias, nos feeds, tudo bonitinho, para você poder acompanhar, você que não quer perder nada. Por isso que eu digo, quer receber a notificação? Que eu vou notificar quando tiver campanha nova, eu vou notificar quando tiver ao vivo, eu vou notificar quando tiver clamor, tudo isso no Telegram. Por isso que eu digo, não deixa de estar no Telegram também comigo, tá certo? E tem muitas outras programações e muitos outros projetos para a gente e eu vou falando no decorrer que nós formos, no decorrer que nós formos seguindo os nossos encontros, tá? Tem muita coisa boa e eu sei que vocês vão amar, vão gostar. Então fica comigo, tá certo? Glórias a Deus. Então vamos lá edificar a nossa fé através da palavra do Senhor, né? Vamos edificar a nossa fé através da palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Queridos, a palavra do Senhor nos fala que um determinado dia Paulo e Silas estavam apregoando a palavra de Deus. Quando de repente, queridos, olha só, quando de repente pessoas começam a ter prejuízos naquela cidade. Sabe por quê? Porque elas lucravam com as obras obscuras. Elas lucravam com a destruição de pessoas. É. Quanto pessoas estavam sendo usadas com influência diabólica, tinha gente lucrando. Sabe por quê? Ei, tu sabe por que a tua guerra é tão grande? Porque o inferno lucra com a influência que ele traz aí nesse lugar. E a tua oração, a tua batalha espiritual, a tua palavra, a tua presença incomoda ele. Porque ele tá lucrando, ele tá lucrando com o vício sobre essa pessoa. Ele tá lucrando com esse laço de prostituição. Ele tá lucrando com essa pornografia. Ele tá lucrando, olha aqui, com essa destruição, ele tá lucrando. O inferno, ele lucra com aquilo que é destrutivo. O inferno, ele lucra com aquilo que mata. O inferno, ele lucra com aquilo que vai contra a obra de Deus. Ele lucra com tudo isso. E quando a tua presença chega, você é cheio do Espírito Santo, com o propósito de Deus na tua vida, com a autoridade nas tuas mãos. Às vezes, uma palavra tua naquele lugar faz a diferença. Quantas vezes você já não escutou dizendo assim, olha, depois que você falou aquilo, nunca mais aconteceu. Depois que você falou isso, se cumpriu. Quantas vezes você mesmo se admira com aquilo que sai da tua boca? Porque às vezes tu fala de uma maneira tão despretensiosa, né? Você fala assim, só mesmo com a intenção de ajudar, com a intenção de ser canal de bênção, com a intenção de ver a pessoa feliz, liberta, com direcionamento. Aí você lança a tua palavra. Quando tu lança a tua palavra com a autoridade que o Senhor te deu, com a unção que está sobre a tua vida, aquela palavra vai destruir, pelo poder do nome de Jesus, as obras do inferno naquele lugar. Aí o que que acontece? As obras do inferno é desfeita, e ele vai o quê? Ficar furioso contigo. Ele vai ficar furioso com você. É por isso que tem lugares que tem gente que não te suporta. É por isso que tem ambientes, olha aqui que as pessoas não querem você lá. Não gostam de você lá. É, elas não gostam, elas não suportam, elas não querem. Sabe por quê? Porque o que está em você incomoda elas. O que está em você incomoda elas. Mas deixa eu declarar aqui em nome de Jesus sobre a tua vida. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Ei, em nome de Jesus, quem vai ter que bater em retirada daquele lugar não é você não que está incomodando as trevas. Quem vai ter que bater em retirada é as trevas que habitam naquela pessoa. O que vai ter que bater em retirada é as trevas que estão, olha aqui, tomando posse, dominando e governando aquele ambiente. É, você vai continuar brilhando, você vai continuar prosperando, você vai continuar vencendo, você vai continuar avançando, e as trevas aqui terão que bater em retirada, porque não haverá mais espaço para elas naquele lugar. Você está crendo? Você está tomando posse? Está recebendo? Então declara aí do outro lado, eu estou recebendo essa palavra, eu estou recebendo esta palavra, eu estou tomando posse desta palavra, querido. Às vezes a gente quer sair de um lugar, de um ambiente, de uma situação, porque o inferno está atormentando, sabe? Usando a boca de alguém, usando a vida de alguém, não é? Tentando te enfraquecer, tentando tornar os teus dias mais difíceis, tentando te vencer pelo cansaço. Tu não percebeu não que é quase uma queda de braço? É quase uma queda de braço. Tem alguém aí, usado pelo inferno, que entra numa queda de braço com você. Entra numa queda de braço, sabe? É como se pegasse aqui do lado, e puxasse fazendo força para derrubar, querendo te vencer pelo cansaço, porque sabe que as tuas palavras naquele lugar, como autoridade, as tuas palavras naquele lugar como mulher de Deus, as tuas palavras naquele lugar como esposa, como mãe, como filha, como homem de Deus. As tuas palavras naquele lugar fazem a diferença. Quanta, olha aqui, quanta mudança tu já viu? Quantas coisas já começaram a acontecer desde o momento que você começou a se posicionar na fé? Desde o momento que você começou a guerrear, usando as armas espirituais, declarando, profetizando, orando, buscando, não é? Pois é, e você acha o quê? Que o inferno tá ganhando? Tá não, ele tá tendo prejuízo. É por isso que ele tá tão irritado. Ele tá tendo prejuízo. Mas, Natália, o cenário que eu tô contemplando é um cenário de destruição. O que eu tô contemplando, o que os meus olhos estão vendo, deixa eu te contar aqui uma coisa, o que os teus olhos estão vendo não é a realidade completa de tudo que tá acontecendo. Sabe por quê? Porque, às vezes, os teus olhos vão contemplar cadeias, prisões, cadeados, é, fúria do inferno. Às vezes, é isso que os nossos olhos vão ver. Mas, olha que Deus vai tá agindo e vai tá fazendo lá no profundo e no escondido onde a gente não enxerga. Vai tá, ó, trazendo, convencendo do pecado e do juízo. Vai tá trazendo situações que você não contempla na vida de pessoas que você tem orado, na madrugada. Você tá entendendo? Deus vai entrar em lares que você não pode pôr os teus pés. Deus vai convencer pessoas que você jamais convenceria com as suas próprias palavras. E você pensa que isso é coisa que os olhos captam? Você pensa que isso é coisa que os olhos contemplam? Não, querido. Os olhos não contemplam isso, não. Os olhos não contemplam o profundo e o escondido. Não contemplam o momento que o Espírito Santo tá falando ao ouvido. Não contemplam o momento que Deus tá quebrantando o coração. Não contemplam a Deus desfazendo o laço de morte. É, tem muita coisa que os olhos não contemplam. É por isso que a palavra de Deus nos afirma que o justo não anda por vista, mas ele anda por fé. porque às vezes aquilo que a gente está vendo não é a realidade completa. É só aquilo que o natural pode enxergar. Porque o que o sobrenatural não pode ver é pela fé que nós aceitamos e alcançamos na presença do Senhor. Talvez tem gente que tava aí e tava dizendo assim, olha, esses últimos dias tá tão difícil que até parece que eu não tenho que eu não tenho tido resultado nas minhas orações. Parece que Deus não tá me vendo. Parece que Deus não tá me ouvindo. Parece que papai não tá me contemplando. As coisas não estão acontecendo. As coisas não estão, não! Não estão fluindo. Aí Deus fala assim pra você, você não sabe o encontro que eu tenho marcado com ele na madrugada. Você não sabe o que eu tenho falado ao ouvido enquanto ela está lá chorando debaixo do chuveiro. Você não sabe os laços de morte que eu tenho tirado do meio do caminho que era pra ter tragado que é teu. Então não diga que as tuas orações não estão sustindo resultado. Não diga, olha aqui, que nada está acontecendo. Você não vê. Tem coisa que vai ser pela fé. Você precisa crer que, olha aqui, Deus tá agindo onde o teu campo visual não pode alcançar pra transformar a vida por completo, pra libertar por completo. Não desiste agora não. Às vezes, tu tá desistindo a um passo do teu milagre. Você tá crendo aí do outro lado? É contigo que Deus tá falando? Então declara aí, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Às vezes, queridos, olha aqui, você está desistindo a um passo do teu milagre. Às vezes, olha aqui, o Senhor já tem marcado encontro com alguém. Às vezes, Deus já tem aberto portas no reino espiritual que vão se materializar na tua vida. E, de repente, você olha e diz assim, não teve resultado nenhum, vou parar. Às vezes, o milagre já tá à porta. Às vezes, a providência já tá à porta. Às vezes, a libertação já tá à porta. Às vezes, aquilo que você tanto tem esperado e orado já está à porta. E você está prestes a desistir. Mas Deus, ele te trouxe até aqui pra falar, ei, não é por vista, é por fé. Não se deixa levar pelo que o teu cenário contempla. Não se deixa levar pelo que os teus olhos enxergam. Essa vitória é pelo poder da fé. Essa vitória é pelo poder da fé. Declara aí, declara. Mas declara com fé. Eu vou vencer pelo poder da fé. Declara, eu vou vencer pelo poder da fé. Eu vou vencer pelo poder da fé. É pelo poder da fé que você vai vencer aí neste lugar. Talvez, olha aqui, talvez você olhando, contemplando tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo, talvez você diga assim, Natália, eu não sei como que Deus ele vai fazer pra eu sair dessa situação vitorioso. Pra eu sair vitoriosa, porque realmente o meu cenário, você não tem ideia o quão crítico ele é. E eu quero lhe falar uma coisa, eu também não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer. Você não precisa saber como, mas você precisa saber que ele vai fazer. Sabe o mesmo Deus que transformou água em vinho? Sabe o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro quatro dias depois que ele já estava enterrado e fedendo naquele lugar? Sabe o mesmo Deus que abriu o olho do seco? Sabe o mesmo Deus que operou na tua vida há algum tempo atrás? Sabe o mesmo Deus que já operou milagres na tua vida? É esse daí que está trabalhando no teu cenário de impossibilidade. É esse daí que está agindo dentro da tua casa. E sabe o que é que Deus está mandando falar pra você agora neste exato momento? Debanabasorenecanta. Sabe o que é que Deus está falando aqui pra você? Ele está dizendo assim pra ti. Ei, eu estou quebrando. Ei, esse espírito de contenda que tem se levantado aí entre você e o que é teu. Você está entendendo? Tem o espírito de contenda. Se você tivesse ideia da batalha espiritual que está formada dentro da tua casa, tu não pensava em desistir nem por um segundo. Sabe por quê? Porque se está difícil, querido, de baixo, olha aqui, de um direcionamento de Deus, imagina sem oração, imagina sem busca, imagina lançado a própria só. Você está entendendo? Papai está dizendo assim pra você. Tem espíritos de contenda que o inimigo os enviou pra dentro da tua casa nesse período pra trazer um ar insuportável, uma atmosfera de divisão, uma atmosfera de briga, de irritabilidade. Tu não percebeu a irritabilidade desses dias, não? Tu não percebeu que qualquer coisa parece uma panela de pressão, parece que vai explodir a qualquer momento? Papai está dizendo tem demônio do inferno trabalhando, mas também tem crente, ó, em Cristo Jesus orando. Você está entendendo? Pode ter demônio do inferno trabalhando, mas se tem justo orando, se tem gente de joelho, se tem gente com intimidade com os céus, se tem gente com contato com Deus, não te preocupa não. Sabe por quê? Porque vai ser exatamente nesse campo de batalha onde o inimigo está trabalhando pra trazer divisão contenda, pra trazer quebra de aliança, pra trazer irritabilidade entre você e o que é teu vai ser exatamente aí. Que, ó, o Senhor vai fazer com que haja paz, haja harmonia, haja amor, companheirismo. Deus trouxe gente até aqui pra dizer a contenda está sendo quebrada, a contenda está sendo quebrada, a irritabilidade está sendo tirada, porque isso não é natural, não é uma irritabilidade de cansaço, não é uma irritabilidade de desgaste, não, com problemas interpessoais entre você e a pessoa pra resolver, não, tá tudo ok, não é? olha aqui, sabe o que é isso daí? Ó, é o inferno tentando trazer divisão na tua casa, tentando trazer divisão na tua família, tentando botar cada um pro lado, um pro lado, outro pro outro, porque ele sabe que a casa dividida não pode subsistir, o reino dividido não consegue vencer, é preciso estar em unidade, e se tem uma coisa que Satanás tem tentado trazer aí sobre a tua casa, sobre a tua família, é exatamente essa divisão, e ele tá usando a irritabilidade, você até já comentou, não posso falar nada, não posso fazer nada, porque se eu abrir a boca é uma briga, porque se eu falar alguma coisa, até uma brincadeira que eu fizer, o negócio fica complicado, aí Deus tá dizendo pra você, que ele, ó, ele tá agindo, viu? Tem demônio do inferno agora, pegando a bagagem dele, te prepara que até a fisionomia vai mudar, porque tem demônio do inferno que tinha sido enviado pra dentro da tua casa, no meio da tua parentela, no meio da tua família, pra trazer irritabilidade, pra dividir o que é teu, pra dividir a tua casa, pra trazer o caos no meio da tua família, papai tá dizendo assim pra você, ele tá pegando a bagagem dele, e está batendo em retirada, é pra você, declara, é pra mim essa palavra, é pra mim essa palavra, Jesus, é pra mim esta palavra, Deus está dizendo assim pra você, até a fisionomia vai mudar, viu? até a fisionomia vai mudar, te prepara, o ar vai ser mais agradável, o semblante vai ser melhor, Deus está dizendo pra você, a tua casa não vai ser um campo minado não, a tua casa não vai ser um lugar de confusão não, o inferno quer transformar a tua casa, é nisso daí mesmo, mas o Senhor está dizendo assim pra você, ei, eu tenho um propósito na tua vida e através da tua vida, eu tenho um propósito na tua casa e através da tua casa, eu tenho um propósito em você e através de você e o inferno não vai atrapalhar os planos de Deus, você está crendo? Está recebendo aí do outro lado? Nada e nem ninguém aí onde você está vai atrapalhar o plano do Senhor, talvez o inimigo tenha trabalhado muito, tenha feito muito e você, ó, tem se sentido até sem saída, até cansado porque a batalha espiritual faz isso conosco, nos traz um cansaço, tem jeito que pra você tem ideia, olha aqui, ó, pra você tem ideia, até levantar da cama é difícil pra você, é, talvez, ó, talvez tem alguém que está aí me ouvindo que até trocar a roupa que você dormiu, botar aquela roupa nova, é difícil pra você porque tem um cansaço, ó, as tuas forças foram sugadas, o teu ânimo foi arrancado, talvez quando você olha no espelho, você diz, não sou mais eu, não sou eu, não sou dessa maneira, você não se reconhece porque realmente há uma batalha e um cansaço na tua vida que tem te sugado as tuas forças, mas Deus está dizendo que Ele está te renovando, declara aí, eu recebo o renovo, declara aí, eu recebo o renovo, eu recebo o renovo, Deus está dando o renovo pra pessoas aqui agora, você que está me ouvindo do outro lado, Deus está te dando o renovo, porque Ele está dizendo assim pra você, olha aqui, você vai se levantar neste lugar e a tua casa vai ser lugar de edificação, não lugar de divisão, Satanás queria separar, mas Deus está dizendo, estou unindo, porque tu sabia que até o teu relacionamento incomoda? Tu sabia disso? Até o teu relacionamento, olha, tem duas áreas, tem gente que está aqui que Deus está mandando falar em duas áreas, o teu relacionamento e a tua profissão, são duas áreas que o inimigo verdadeiramente, verdadeiramente se incomoda com você, é na tua área sentimental e na tua vida profissional, é na tua profissão e nos teus sentimentos, na tua família e nos teus sentimentos e no teu trabalho, o inferno, ele tem fúria, porque ele sabe que são os dois lugares da tua vida, os dois setores da tua história que Deus mais tem propósito contigo, porque o relacionamento, olha aqui, a tua vida sentimental, não é qualquer pessoa, você está entendendo, é, Deus está cuidando até disso, Deus está falando assim, ei, Satanás queria ter destruído por completo, mas eu não deixei, porque eu tenho um propósito, você está entendendo e a tua profissão, aquilo que você faz, é aquilo que você faz, aquilo que você, as suas atividades diárias, sabe, aquilo, é, ele tem uma fúria, ele tem uma fúria, ele queria te envergonhar nessa área, mas Deus está dizendo, são duas áreas que eu estou guardando, fala aí, Deus está me mandando falar, é, tem duas áreas que ele está guardando na tua vida, porque é duas áreas que Deus mais tem propósito, e duas áreas que o inferno mais tem tentado atingir, é, a tua vida, olha aqui, a tua vida sentimental e a tua vida profissional, mas Deus está dizendo assim para você, te prepara, porque você vai ser muito feliz e muito bem sucedido, recebe, se eu fosse você, eu tinha tomado posse, se eu fosse você, eu tinha agarrado a palavra, se eu fosse você, ó, já estava aqui, tomando, é, tomando na mão, papai está falando aqui para você nessa hora, as duas áreas que ele mais tem propósito, você vai ser muito feliz, e você vai ser bem sucedido, só para a vergonha do inferno e para a glória de Deus, e Deus está dizendo que estes dias ele está aplacando a fúria do inferno que tem sido grande aí neste lugar, tem uma paz, tem um equilíbrio, é, tem, tem, papai está dizendo para você, ele está cuidando, o inferno queria ter destruído essas duas áreas na tua vida de uma maneira muito, mas muito grande, mas Deus está dizendo assim para você, eu estou cuidando, não desiste não, porque é duas áreas que você vai dar testemunho, é duas áreas que você vai abrir a boca e vai dizer assim, é milagre de Deus, é milagre de Deus, é milagre de Deus, você está entendendo? Deus reservou ele aqui para você, dois testemunhos grandes, exatamente, um para cada área, e Deus está dizendo para você, te prepara, porque eu já estou agindo, eu já estou trabalhando, e esse tempo aí de complicação que você está vivendo, já está passando, tudo aquilo que estava vindo de maneira oculta para te atrapalhar, Deus está tirando, você sempre vai incomodar, não espere ser abraçado por todo mundo não, porque o que está em você incomoda muita gente, viu? Não espere todo mundo bater nas suas costas e dizer, ai como eu amo sua vida, não, tem gente que vai te odiar, tem gente que não vai te suportar, porque o que está nela nunca vai aceitar o que está em você, mas Deus está dizendo assim para você, ainda assim, prossiga, ainda assim, permaneça, ainda assim, não para, ainda assim, não desista, porque você vai ser feliz e bem sucedido, é uma palavra profética, é só para quem cresce, você acredita uma posse, você vai ser feliz e vai ser bem sucedido neste lugar, te prepara, porque você, ai onde você está, vai ter testemunho novo para contar, onde o inferno mais tentou te atingir, é o lugar, é a área que Deus mais vai te honrar, você crê, toma posse, recebe, entende que o Senhor está falando contigo nesse exato momento, você crê que Deus, ele te trouxe até aqui para dizer, onde você está sendo atingido, é onde você vai ser honrado, onde você está sendo provado, é onde você vai ser aprovado, onde você, olha aqui, está sendo pressionado, é o lugar que você mais vai ser transformado, você não tem ideia da estrutura que Deus vai te dar não, você não, tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus está dizendo assim, fala aí, que a estrutura que eu vou dar vai ser para espantar, é uma estrutura, a estrutura do teu lar, a estrutura da tua empresa, a estrutura do teu ministério, a estrutura do que você faz, você está entendendo, vai ser para espantar, porque Deus está dizendo assim, é o lugar que ele está, é o lugar que você está sendo provado, você vai ser aprovado, é o lugar que você está sendo afrontado pelo inferno, é o lugar que você vai ser honrado por Deus, Deus está dizendo, tem uma estrutura aí, mas uma estrutura tão grande, é por isso que o inferno está com raiva de ti, porque essa estrutura que Deus está botando na tua mão, é para propósito dele, propósito do reino, você está entendendo? É, eu não sei com o que você trabalha, eu não sei o que você faz, eu não sei, eu não sei qual a tua área, talvez você está dizendo assim, Natália, eu acho que o que eu faço nem é de grande significância, tem tanta gente fazendo isso, eu vou apresentar assim para você, ei, o que você faz, ele tem propósito, e ele vai usar, é por isso que o inferno está tentando fechar a porta na tua vida, é por isso que o inimigo está investindo tanto, está aproveitando esse momento, sabe, para pisar mesmo, aí Deus está dizendo assim, deixa ele, porque a estrutura está sendo toda montada, é, a estrutura está sendo toda renovada, te prepara que um tempo novo está chegando, e você vai passar glorificando e dizendo, meu Deus, mais uma vez operou um milagre, a estrutura é nova, a estrutura é nova, é forte, renovada, e te prepara, porque nela o Senhor vai ser glorificado, tem propósito do reino aí neste lugar, não desiste não, vida sentimental e vida profissional, está sendo guardada, liberta, protegida pela mão do Senhor, porque o inferno estava investindo alto, contra a tua vida, mas Deus já te deu vitória, se você crer, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários, com o teu, amém, amém, que desglórias a Deus, deixa eu orar juntamente com você nesta hora, deixa eu clamar contigo neste exato momento, lembrando, quem não baixou o Telegram para o teu celular, faz isso, tá bom, porque lá, eu coloco todas as notificações, eu deixo mensagens edificantes para você, vai ser uma bênção para a tua vida, você não pode ficar de fora, porque vai ser uma ferramenta a mais para o teu fortalecimento espiritual, tá, então vem comigo no Telegram, Natália Leandro, oficial, tá certo, tem muita coisa boa que eu quero avisar para vocês, e se eu for falar aqui no vídeo, o vídeo vai ficar enorme, então muita coisa eu vou divulgar lá, eu vou falar lá, então quem quer estar por dentro de tudo e receber mensagens edificantes e oração e tudo mais, é lá que você tem que estar comigo, tá bom, então vamos orar em nome de Jesus, põe teu pedido, tua pensão, teu pedido de oração, vamos clamar ao Senhor nesta hora, oremos em nome do Senhor, oremos em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer o teu santo nome, obrigada porque o Senhor até aqui tem sido conosco, obrigada Deus, porque a estrutura está sendo fortalecida, obrigada porque a nossa vida é sentimental, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela está debaixo dos teus cuidados, o inferno tem tentado de todas as maneiras, Deus, atrapalhar, mas o Senhor é aquele que nos garante vitória, a nossa profissão, as obras das nossas mãos, o nosso ministério, a nossa empresa, as nossas tarefas diárias dentro do nosso lar, não é por acaso não Senhor, porque o Senhor nos colocou onde nós realmente devemos estar para cumprir o nosso propósito e eu creio que lá o propósito vai se cumprir com excelência, recebe, renova aí para você prosseguir, recebe fortalecimento para você não parar, recebe visão de águia para você enxergar mais longe, em nome do Senhor Jesus, todo o mal, todo o demônio do inferno que tem tentado atrapalhar, trazer irritabilidade, trazer confusão, divisão, separação, nos lares, dentro de casa, na parentela, na família, eu declaro agora, pega as tuas tralhas e bate em retirada, porque esta casa tem propósito de Deus, esse relacionamento tem propósito de Deus, esse ministério tem propósito de Deus, essa empresa tem propósito de Deus e o inimigo não vai conseguir atrapalhar os planos de Deus para a tua vida que irão se cumprir com riqueza de detalhes em todas as áreas, meu Deus, toma a nossa vida, a nossa casa, a nossa família nas tuas mãos, faz aqui o teu querer e a tua vontade ser conosco em tudo, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, você crê e ora comigo, confirma aí do outro lado com o teu, amém, amém, queridos glórias a Deus, olha só, você que não conhece o meu site natalialeandro.com conheça, porque eu estou trazendo para quem é membro black lá, para quem está nessa área, membro black tem muita novidade, estou trabalhando em algo bem legal para nós, então se você quer conhecer o meu site, quer conhecer a área de membros, você está super convidada, vou deixar nas stories, no feed, vou deixar onde eu puder botar o link para você ir lá e acompanhar tudo porque tem novidade chegando para nós, tá bom? Então vai lá e conhece a área de membros do natalialeandro.com beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus, amém.